E aí No meu caso é a segunda corrida No meu caso é a minha segunda corrida Que vai pro canal Eu sou cagado Aí, aí Não peguei Não, não peguei Que é uma bosta Sônia podia aumentar, né Nesse tempo Ok Ok Não é um nome em tudo Nossa, essa corrida é meio bizarra Me perdi no meio Onde é que tem que ir? Patrocínio vem antes de tudo Nossa, roubei Não, eu vou ser mais hardcore Sete vidas por ano Nossa Eu vou trazer acho que uns dois por semana É ruim Não sabe fazer corrida e fica atacando bomba É assim que o noob joga Ah, tá o carro ali Vai, tá aí Peraí, deixa eu empurrar o carro Sim Eu tô esperando, calma E aí E aí, fica estressado Nossa, capotei Nossa, capotei Nossa, capotei Sim. Ah, eu vou... É. Ninguém. Será? Alguém. Você precisa ir. Pode ser. Não tenho força. Providencialmente. Não tem força. Não tem força. Só agir. Não tem força. Eu não tenho força. Não tem 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 força. Cadê o... Não, eu tô esperando É, agora o Rafa vai tomar no cu Se inscreva no meu canal E agora lá vai o Rafa tomar NC É um dragão Diz do Skyrim Pra quem o jogo conhece Não, cara É um selfie do Da arcade Dos ossos do dragão Toma no cu Toma no cu E eu vou Encerrar o vídeo agora Falou, galera Vai ser mais corrido, mata-mata Muita coisa ainda vem pela frente Falou